Continua hospitalizado em estado grave o homem de 46 anos suspeito de matar a ex-companheira na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce. Segundo o boletim de ocorrência, a ação criminosa tem indicativos de crime passional. A vítima foi esfaqueada, olha só, 26 vezes. A repórter Alessandra Garcia está de volta, só que ao vivo, com os detalhes desse crime. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite para o pessoal que está ligado conosco. Saulo, esse homem foi hospitalizado após ingerir veneno para rato. Isso depois de ter matado essa ex-companheira dele com 26 facadas que atingiram o abdômen, o pescoço e também os braços. Esse crime, com todas as características de ter sido passional, aconteceu na manhã do domingo no bairro Barra Preta, em Aimorés. Testemunhas contaram à polícia que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a coisa piorou depois que a ex-companheira assumiu um novo namoro e expôs a relação nas redes sociais. Ainda de acordo com as apurações, Saulo, a Suzane teria terminado o namoro porque esse companheiro dela era muito agressivo e isso testemunhas que contaram à polícia. Ao lado do corpo dessa mulher, a polícia encontrou a faca, supostamente usada no crime, dois celulares. E próximo ao homem que estava inconsciente, a polícia encontrou dois frascos de medicamentos. Ele apresentava nos dedos das mãos algumas lesões provenientes de corte de faca. Os militares foram acionados pelos colegas da Suzane que ficaram preocupados quando ela não compareceu ao trabalho. Saulo, é com você. Ok, Alessandra. Obrigado por enquanto pelas suas informações aqui no MG Record.